Meu nome é Pedro, eu tenho 23 anos e eu sou de São Carlos e eu sou conhecido aqui como Filite. Eu vim para Bauru porque eu faço o Nesp aqui, o curso de artes, e eu já vou desenvolvendo meus trabalhos aqui com artes plásticas faz alguns anos, porque o meu avô era escultor e pintor, então tem um histórico de família, que tem bastante artista. Eu comecei a pintar só com spray, hoje eu pinto com rolinho, com tinta bem aguada, bem escorrida. Tem bastante artistas que usam essas técnicas, eu comecei mais olhando como gêmeos, foi o primeiro grafiteiro que eu conhecia assim. Daí com o tempo a gente vai usando, conhecendo alguma pessoa que usa uma técnica, um grafiteiro usa essa técnica, você vai lá e você aprende, esse contato de pintar junto na rua, isso você aprende muito também, porque quando você está pintando você acaba conhecendo outras pessoas que pintam também. O grafite ele está exposto para todos, é você colocar o seu trabalho sem você não estar expondo em uma galeria fechada, limitando eles, está expondo para qualquer tipo de pessoas. E também a questão da própria arquitetura, de fugir de tela, então ele não se limita a um quadrado, ele fica mais solto no muro. Costumo pintar mais feições humanas, eu gosto de fazer olhares, eu faço rostos também, alguns rostos. Normalmente com umas coisas bem frias assim, preto e branco, uma coisa bem morta. Uma das coisas legais do grafite é justamente ele não ser legalizado, e é ele causar esse impacto na pessoa de, olha o cara está fazendo ali um trabalho, será que ele tem autorização, será que ele não tem? Ou já vê na cara que não tem autorização, ele está fazendo rapidinho ali. e para deixar a pessoa refletindo. Por que ele está fazendo isso daí? Porque esse cara está se dispondo, está na rua fazendo esse trabalho dele, gastando dinheiro com tinta, sendo que pode chegar uma polícia, pode chegar alguém aqui agora e ele se ferrar. Existe preconceito, só que a arte ela é para causar alguma sensação mesmo, se é um preconceito ou se não é um preconceito, se a pessoa gosta, se a pessoa não gosta. O importante é levar ela a pensar em alguma coisa. Eu trabalho com escultura, ele vem do meu avô né, que meu avô era escultor, ele trabalhava com argila, e aí o que aconteceu é que ele fez na casa dele uma fundição em metal, ele começou a transformar as peças de barro dele em metal, em bronze, em alumínio, e aí eu peguei e tentei fazer uma aqui em Bauru, porque eu moro em república, e tentei fazer uma minifunção em casa. Só que aí por um erro aconteceu que eu consegui fazer uma técnica que combinou muito com o trabalho que eu estou fazendo na rua agora, que coloquei o metal quente dentro do gesso meio úmido, e quando eu tirei a escultura do rosto, ela estava toda craquelada, cheia de buraquinhos, parecia com a pintura que eu faço nos muros. Através do grafite eu aprendi muita coisa, conheci muita gente, conheço ainda, vou conhecer mais outras pessoas ainda, não só grafiteiros, como pessoas que eu conheci pintando na rua, morador de rua, ou as pessoas que saem, os vizinhos olhando, você ter um feedback da sua arte, você poder expor o seu trabalho na rua, é uma coisa muito legal. Eu já fiz exposições em galerias, não muitas, poucas, mas acho muito mais legal ter o trabalho na rua. Música 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 Música